Essa situação, vocês já viveram outros governos no São Paulo, vocês não viveram com essa direção, mas eu não, sinceramente, em outros tempos, é como se o Muricy Técnico tivesse que ler na imprensa, ouvir na imprensa, eu preferia o fulano que o fulano, eu preferia o cicrano que o cicrano. Além, aí eu não sei, acho que até a gente podia levantar aqui, e eu passando primeiro para você, Renan, e depois para você, Jussinho, além dessas questões, a tal da entrevista do Galopo nessa semana dentro do centro de treinamento do São Paulo. Nessas circunstâncias todas, nessa circunstância atual, o jogador, talvez o jogador menos aproveitado pelo treinador, aí, Renan, eu entendo a posição do jogador, a entrevista do jogador, a vontade de falar, uma coisa muito mais difícil que na época de vocês, esse contato, eu entendo. Agora, a partir do momento em que o jogador dá a entrevista no centro de treinamento do São Paulo, naquele banco, em frente ao vestiário, o São Paulo está endossando a entrevista. Não sei se você concorda. Se o Galopo der essa entrevista no apartamento dele, na sala dele, com essa camisa aí atrás, para o assessor, para a televisão, ok. E, a partir do momento em que ele está dando a entrevista com a camisa do São Paulo, no CT, com a assessoria de comunicação do São Paulo ao lado, o São Paulo está endossando a entrevista do jogador. Não sei se você concorda. Ô, Arnaldo, essa entrevista do Galopo foi uma das coisas mais patéticas que eu já vi no futebol, no São Paulo Futebol Clube. Porque, assim, eu joguei no São Paulo e muitos dos profissionais que estão lá hoje, eles já estavam na minha época. Eu digo o pessoal da comunicação. E, como você bem falou, o pessoal da SPN, para entrar no CT, mesmo que eles falaram com a assessoria do Galopo antes, para eles entrarem no CT, eles só entram com autorização da diretoria ou da assessoria de imprensa. Certo? Então, não foi o Galopo que quis... Os caras vão vir aqui para me entrevistar. Não, não é assim, não. E, cara, como que eles deixam um jogador que, nos últimos 20 jogos, se eu não me engano, ele não jogou nem meio tempo, como que eles deixam um jogador em data FIFA dar uma entrevista? O que que o repórter, você, Arnaldo, você, um jornalista, o que que você perguntaria para um jogador que, nos últimos 20 jogos, jogou nem meio tempo? O que que você perguntaria para ele? Porra, por que que você não está jogando? E o cara, é óbvio, eu não estou falando nada do Galopo. O que ele falou, você parar para pensar, pô, eu falaria, o Yusinho falaria, qualquer um aqui falaria. Não sei se eu falaria do treinador do jeito que ele... Ah, eu conversei com ele, depois ele não vê mais... Mas, enfim, eu falaria também. Ah, eu morei, eu morei sozinho na Arábia Saudita. Ele não está morando sozinho aqui, eu morei sozinho na Arábia Saudita. E estava sem jogar. Imagina se viessem me entrevistar. Ia falar que eu estava passando fome. Eu ia falar um monte de merda. Entendeu? Então, mas a diretoria do São Paulo, a assessoria de imprensa do São Paulo, deixar uma entrevista dessa acontecer, cara, vai me desculpar. Vai me desculpar. É inadmissível. É inadmissível. Em data FIFA, graças a Deus, Arnaldo, que o São Paulo ganhou ontem. Porque se o São Paulo perde ontem, mas Deus o livre guarde. O São Paulo perde ontem com o Marcos Antônio jogando mal, por exemplo. Rapaz, a entrevista coletiva ia ser só em cima do Galopo, do que o Galopo falou. Eles conseguiram, numa data FIFA, trazer um problema para dentro do vestiário, cara. É inexplicável o que aconteceu. Inexplicável. Galopo, não é o momento que você fala, não, amigão, volta a jogar, depois a gente arruma uma entrevista para você. E outra, para você falar, eu não joguei na era da rede social, então isso eu não posso afirmar. Mas eu acho assim, na rede social do jogador, ele pode falar o que ele quiser ou não. O clube impede. Fala aí na sua rede social. Aqui dentro do CT, você não vai falar, não. porque já dá de novo aquela impressão que foi um processo de fritura para o treinador. O São Paulo está fritando. O São Paulo está fritando o Zubeldia, mas com óleo, não naquela temperatura, porque frita, já tira logo. Não, está fritando, sabe? E não dá um ponto ainda de cara. Essa entrevista, desculpa, gente, mas é inacreditável ela ter acontecido. Então, Éder, desculpa, eu entrei no negócio do Galô porque é um pouco do processo, né? E o Silvio nem falou, o Renan estava falando um pouco e a gente entrou meio que em decorrência dessa declaração. Eu acompanhei tudo, seu Arnaldo. Eu estava nos bastidores aqui porque me jogaram para os bastidores de alguma maneira. Eu fui parar nos bastidores e sumi. Alguém aí me tirou do negócio aí. Mas eu fiquei feliz que a Dedé e a Helena aqui sentiram minha falta. Ali nos comentários, estavam falando sobre que eu caí, falando sobre o cabelo arrumado, o cabelo arrepiado, lembrando da Copa América. O Arnaldo esteve nas lives da Copa América entrando no vento lá do treino da seleção brasileira. Enfim, vamos seguir. Inclusive, um dos recados do Zubrodia, a gente pode até interpretar como para essa entrevista do Galopo. E aí eu tenho uma coisa para falar sobre essa entrevista do Galopo, que é o seguinte, a gente vem acompanhando essa situação no esporte há algum tempo. E o Galopo é um cara que não está satisfeito com a reserva, mas é um cara que não é aquele que não está satisfeito com a reserva e fica pianinho ali, senta ali em cima do contrato, ganha o dinheiro dele e ponto, acabou. Ele quer jogar, de qualquer jeito. E ele está tentando no treinamento, está tentando nos jogos, acho que nos jogos não está acontecendo de fato. E aí ele começa a tentar de outras maneiras. E a maneira que encontrou na semana passada foi essa entrevista para a ESPN. E aí a aspa dos meu dia que é interessante é quando ele fala sobre essa competição, sobre essa competência, que ele fala que é essa competição interna dentro do elenco, agora nos treinamentos, e ele fala do jogo treino e fala que o Eric jogou ontem porque foi muito bem no jogo treino. Jogo treino que o Galopo também jogou. Então ali é aquele recado tipo, eu vou escalar o time de acordo com o que eu estou vendo no treinamento, no jogo treino, não só na partida em si, nos 90 minutos, mas você quer ganhar essa posição, ganhe no treino. Então é mais ou menos um pouquinho desse, mais um recado aí que o Zubeldia passou. Então, o Iussinho não tinha falado. Não sei o que você achou da entrevista, Iussinho, e do recado Zubeldia, Barra, Galopo, etc. Depois tem uma passagem interessante no final do jogo, não sei se vocês viram, mas o senhor queria ouvir, porque, Éder, eles viveram essa coisa do lado que a gente não vive. Perfeito. Sendo barrado, ou tendo a oportunidade de ouvir um jogador, o negócio de dar uma entrevista quando você não está sendo aproveitado. Arnaldo, eu e o Renan, a gente joga numa outra época, que não tinha rede social, que a imprensa assistiu o treino, então não davam para ser criadas narrativas que a gente não acompanhava. Então eu acho que era muito mais fácil para nós mostrar o nosso trabalho e para a imprensa divulgar quem estava bem nos treinamentos ou não. Eu acho que, voltando um pouquinho no Zubeldia com a diretoria, eu concordo com você que a diretoria escolhe ele, mas a diretoria, ao meu ver, tem que acompanhar o treinamento até para manter o controle, não tem que opinar, a partir do momento que decide o treinador não opina, fato. mas eu acho que tem que manter um controle, uma vista, assistir, para não ser criadas narrativas contra poxa, por que o Renan não está jogando? O Renan não está jogando porque ele anda no treino. Então, pera, deixa eu ver. Aí vai ver o Renan, o Renan não está andando no treino. Eu acho que esse é um fato. O fato do Galopo dar a entrevista eu também acho inadmissível. Eu não deixaria. Até da minha, da nossa época, eu ia ser o primeiro a cobrar o Galopo no dia seguinte e falou, Galopo, vem cá, por que você não conversa comigo? Você explana eu, você, o time, à toa? Você cria, como o Renan disse, você traz problemas para nós desnecessários. Eu já estou cheio de problemas, agora eu tenho que ficar me preocupando com você, que você vai, desculpa. Agora, o fato dele colocar o Galopo também, ele cria uma jurisprudência que qualquer um que não estiver jogando agora vai pedir uma entrevista, vai falar e vai jogar. Então, tipo assim, não pode, uma, ele não poderia dar entrevista. Se, tipo, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Posso falar? Não. Simples assim. Quer falar? Fala. Galopo, por que você não veio até a mim? Você foi na entrevista? Então, agora você não vai jogar, cara. Você vai fazer por merecer, como outras pessoas estão fazendo. Você teve a sua chance, foi para o final da fila e, ao meu entendimento, pessoas estão na sua frente por N motivos e eu acho que, cara, não é a entrevista. Só o fato dele ter falado, ele já não iria para o jogo. Porque, tipo, ele não está transformando isso num problema desportivo, ele está transformando isso num problema pessoal, que ele quer a atenção do treinador e ele chamou a atenção, então, agora, qualquer um que não jogar vai dar entrevista e vai começar a ir para o banco. Então, tipo assim, são ações que lá dentro acontecem que, tipo assim, a gente não entende, sabe? Eu era contra a entrevista, mas sou contra também o fato dele ter escalado o galopo e colocado em campo. Então, o William Gomes, que foi o melhor jogador que tentou alguma coisa, pelo menos, contra o Cuiabá, não joga e o galopo que dá entrevista joga? Ué! Então, William Gomes, vai dar entrevista. Pede uma entrevista também, pô. Eu acho que as coisas não são resolvidas na imprensa, não são resolvidas, são resolvidas ali dentro. Hora do treino. Alguém tem alguma coisa para falar? Professor, eu não quero falar na frente geral? Professor, eu posso falar com você? E fala, os dois falam a mesma língua, os dois falam o mesmo idioma. Conversem, vão se resolver lá dentro. Galopo, você me desculpa, mas tem uma galera na sua frente e segue o baile. Não tem porquê. Agora, deixar da entrevista, dar entrevista, cria um problema, agora ele pega e põe o galopo, ele cria uma jurisprudência contra ele mesmo, que possa ser usada contra ele no final do ano, ano que vem, que eu acho completamente desnecessário. De fato, pelo menos, tá aí a gente falou sobre o galopo, falei que a gente ia falar e tal, e o recado de quem viveu isso, o recado que o Zubeldia passou na coletiva também. tchau.